Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim estar aqui com um vídeo de 10 motivos para assistir Alexa e Kate que é uma série super legal que eu conheci recentemente Então nesse vídeo eu separei os 10 motivos que me fizeram assistir a série E não esquece de deixar o like já, tá bom? Se inscrever, ativar o sininho e seguir em todas as redes sociais que é muito, muito, muito importante E compartilha esse vídeo com os amigos para a gente bater logo nossa meta de inscritos, tá bom? Então é isso e vem comigo! O primeiro motivo é a história, porque assim, ela conta a história de uma menina que é a Alexa que tem câncer E assim, a história passa pela vida dela, tipo, mostrando o dia a dia dela mesmo junto com a melhor amiga dela que é a Kate E as duas são vizinhas e elas têm uma amizade, tipo, muito bonitinha e elas são melhores amigas Só que por conta da doença acaba acontecendo uma série de fatores que deixam a Alexa triste E enfim, é legal de ver porque assim, a série, vocês vão entender ao longo do vídeo Mas assim, a série, ela traz uma adolescente que tem câncer Mas não naquela forma pesada que a maioria dos filmes traz, entendeu? Ela tenta trazer de uma forma leve Para tentar incentivar as pessoas que também têm câncer A não ficarem tristes, a não ficarem chateadas E entenderem que dá para passar por essa fase Se você tiver o apoio da sua família e dos seus amigos Assim, basicamente é a mensagem que a série quer trazer Mas ao longo da série vocês vão entendendo mais ou menos como é que a história funciona Mas é a vida de uma menina que tem câncer E foca bastante nela, na melhor amiga e na família dela O segundo motivo é que é da mesma criadora de Hannah Montana Então se vocês assistirem, vocês vão entender que é uma série para o universo adolescente, gente É bem estilinho Hannah Montana, assim, no roteiro também Assim, o roteiro é super, super adolescente A história é justamente para adolescentes Porque por ser da mesma criadora, a gente já espera mais ou menos o que vai vir, né? Porque, assim, eu achei até estilos meio parecidos É porque Hannah Montana no começo começou de um jeito e terminou de outro O roteiro em si foi amadurecendo junto com a personagem Então eu acredito que nessa série o roteiro também vai amadurecer junto com a personagem Porém, é da mesma criadora e tem uma pegada, assim, parecida nas filmagens, enfim A terceira coisa é que é uma série bem adolescente Como eu disse, a série é mais para o público adolescente Não só porque tem um elenco bem novo Mas foi o que eu falei, gente O roteiro, ele é muito, muito adolescente É tipo Hannah Montana, entendeu? Vocês lembram que Hannah Montana era um roteiro bem, bem adolescente? E a mesma coisa é nessa série Porque, assim, você assiste e se você não é adolescente Você não vai achar legal e não vai te prender Então é uma série bem adolescente Principalmente porque a história é como adolescente Então é mais para esse público A forma como elas falam também é mais direcionada para esse público O quarto motivo é que sim, vai ter segunda temporada Até onde eu me informei na internet Até onde eu fiquei sabendo pelas minhas pesquisas Vai ter sim segunda temporada Porque foi uma série muito aceita Não só pelo público adolescente Mas no geral E é uma série que eles fizeram investimento E eles conseguiram que o público assistisse Então até onde eu sei vai sim ter segunda temporada E os episódios são super curtinhos São tipo 20 minutos Então é uma série super levinha Que dá para assistir de boa Apesar do tema Então sim, vai ter segunda temporada Então quem gostar da primeira Pode esperar a segunda O quinto motivo é que tem um assunto sério Misturado com comédia Porque assim, como eu disse A série ela retrata a vida da Alexa Que é uma menina que tem câncer E ela está indo para o ensino médio e tal E é toda aquela espera do ensino médio, né Então assim, a série ela vai passar pelas fases da Alexa E vocês vão conseguir acompanhar ao longo da série E assim, apesar de ser um assunto pesado Porque o câncer não é um assunto legal Tipo assim, é algo que acontece muito Mas não é um assunto legal de se falar Se vocês forem parar para analisar, entendeu Eu acho que ninguém que tem câncer queria ter câncer Então eles conseguiram trazer a série Com uma personagem jovem Que tem câncer Mas que mesmo tendo câncer Ela não se deixa abalar E ela continua vivendo a vida dela E ela continua com os sonhos dela E o mais importante Ela tem o apoio da família e dos amigos Eu acho que No geral, eles querem mostrar isso Como é importante Quando você está passando por um momento difícil Você ter a sua família E os seus amigos junto com você E por isso tem muita cena engraçadinha Entendeu? E assim, o irmão da personagem principal O Lucas Ele vive fazendo piadinha com ela E tal E mesmo assim Ela não liga Entendeu? Porque ela sabe que ela tem aquilo E ela sabe que ela tem a amiga dela E os pais dela Que vão ajudar ela quando ela precisar Então eu acho que No geral É isso que a série quer retratar O sexto motivo É o valor da amizade Como eu disse Ela tem uma melhor amiga Que por sinal é a vizinha dela Que é a Kate E assim Quando a Alexa descobriu Que estava com câncer A Kate não largou dela um minuto E tem uma cena Que eu vou ter que dar um spoilerzinho Para vocês Mas assim É muito bonitinho o fato De elas serem amigas E a Kate se preocupar muito com a Alexa E a Alexa se preocupar muito com a Kate E tem uma cena Que por conta da quimioterapia O cabelo da Alexa Começa a cair E assim A Kate fica com dó Tipo Da Alexa ter que raspar a cabeça Então a Kate dá a ideia E a Kate vai lá E raspa a cabeça dela E aí a Alexa vê aquilo E fica Mano do céu O que essa menina fez por mim E aí a Alexa vai lá E raspa também E as duas ficam carecas E elas tem que ir em busca De uma peruca Enfim Mas é muito bonitinho Ver a forma que ela se preocupa Com a Alexa E tanto que a mãe da Alexa E a mãe da Kate Falam né Que tipo A amizade delas é muito importante Porque ninguém faria isso Por outra pessoa Se você for parar para analisar E por conta dessa amizade A série passa o valor da amizade Quanto é importante Você ter os seus amigos Não só os seus amigos Mas sua família também Quando você está passando Por um momento difícil Porque ninguém quer passar Por um momento difícil Sozinho Então a amizade dela com a Kate É muito bonitinha E mostra que Apesar de tudo As duas não se separam O sétimo motivo É todo o lance da família Porque assim A Alexa tem uma mãe Que é super preocupada com ela Mas trabalha muito Um pai super doidinho Um irmão Que não fala nada com nada E aí ela tem a mãe da Kate Também Que é como família E a mãe da Kate É tipo mãe solteira É doidinha também E assim A família dela É muito preocupada com ela Eles se preocupam Querendo ou não E eles são muito unidos Então a série Ela traz todo esse lance De família e tal Porque Se você for parar para analisar Hoje em dia A maioria das pessoas Não tem uma boa relação Com a família Assim É muito raro Alguém que chega e fala Não Eu me dou bem Com toda a minha família Não tem nenhum problema Então assim A série Ela retrata muito isso Da família Do lado bom da família E como eu disse Gente A Alexa tem uma doença Então ela precisa Da família Da unida por ela Então é muito bonitinho Toda a família dela Ali Eles são muito engraçadinhos Então tem muita sensação Vocês vão rachar de rir Porque sério O irmão dela Falam umas coisas Muito na da ver gente O oitavo motivo É o sonho do ensino médio A Alexa está com câncer Só que ela vai para o ensino médio Então ela está Louquíssima para ir para o ensino médio E acontece Que quando está chegando A época das aulas O cabelo dela Começa a cair E ela começa a se preocupar Então ela fica preocupada E aí ela não quer Sabe Dentro dela Ela quer ir Mas ao mesmo tempo Ela não quer Porque ela tem medo Das pessoas descobrirem Que ela tem câncer Porque ela não quer Que ninguém saiba Então só quem sabia Era a família dela E a Kate Que é a melhor amiga dela Só que ela quer muito Ir para o ensino médio Ela quer chegar Em uma escola nova Enfim Então é todo esse sonho Do ensino médio Porque todo mundo Tem o sonho De ir para o ensino médio Você está no fundamento E você fica Mano como é que será Que vai ser Um ensino médio Não sei o que Então assim Ela tem muito Esse sonho De ir para o ensino médio Então a série Passa por esse momento Complicado também Na vida dela O nono motivo É que mesmo com tudo A Alexa não desistiu Ela começa a passar Por muitas coisas Que com certeza Uma adolescente Não ia querer Então assim Mesmo com tudo Acontecendo ao redor dela Enfim As pessoas se preocupando Ao extremo com ela Ela doente Às vezes passando mal Ela não desiste E assim É muito legal O fato da série Mostrar isso E mostrar que Apesar de tudo Não se pode desistir Eu não sei como é Estar numa situação dessa Porém eu acredito Que o melhor É você ter sim Um pensamento positivo Eu acho que Quando qualquer pessoa Não só uma pessoa Que está doente Mas qualquer pessoa Assiste a série Essa mensagem Ela é passada Porque você assiste a série E você vê a Alexa ali Tentando superar aquilo E tentando enfrentar aquilo Da melhor forma possível Com o pensamento mais positivo Que ela pode ter Sabe Você fala Puts cara Nem tudo na vida É ruim Entendeu Se eu estivesse Numa situação dessa Aí eu ia achar ruim Então Esse lance da série Retratar isso Eu acho que foi uma aposta Muito boa Da parte deles De tratar esse assunto Mas tratar esse assunto De uma forma Que não fosse pesada Que todo mundo conseguisse assistir Entendeu Um público de todas as idades E o décimo motivo É que é uma lição de vida Foi como eu disse Gente A série Talvez as pessoas Não se sintam tocadas Com ela Porque ela é muito comédia Ela tem uma paciente Com câncer Só que ela tem uma paciente Com câncer Que eles não mostram Tanto o lado ruim Do câncer Entendeu Tipo assim Quando ela passa mal Eles nunca mostram Ela passando muito mal E quando ela tá no hospital Ela tá sempre com Outros adolescentes Que também tem câncer Outras crianças Com enfermeiros super legais Entendeu No hospital super legal Então eles não trazem O lado ruim do câncer Mas é uma lição de vida Querendo ou não Pelo fato do que ela passa E do que ela Na personagem E do que ela tem Pra mostrar pra gente Então de certa forma É sim tocante É uma lição de vida Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Tá bom Se inscrever Ativar o sininho Compartilhar muito 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 Esse vídeo Por favor Eu sei que eu peço Isso sempre Que eu encho o saco Mas por favor Compartilha aí Pra me ajudar E também Não esquece de me seguir Em todas as redes sociais Porque todo dia tem fotinha nova Lá no Instagram Então se você quiser saber Tá tudo aqui no box de informações Vocês podem me seguir lá Que vocês vão receber tudo Em primeira mão Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau